Poetas, escritores e músicos se referem ao coração como o lugar dos afetos. Em parte, eles têm razão, afinal, quando passamos por situações que alteram o nosso estado de ânimo, o ritmo cardíaco acelera. Mas além de ser o símbolo do amor, o coração é um órgão vital do corpo humano. Explore os mistérios do coração nesta edição do Saudável, uma jornada em busca pela pulsação da vida. Uma bomba propulsora que nutre todas as células do corpo humano. O lado esquerdo do coração, ele é um lado mais musculoso. Por que isso? Porque o lado esquerdo que vai mandar sangue para todos os órgãos. A solidariedade salvando vidas. O ato de doar é o maior ato de amor que a gente pode ter com uma pessoa, porque de uma pessoa só, você pode salvar 7, 8, 9 pessoas. Em entrevista, Ivo Nesrala, cardiologista pioneira em transplantes no Rio Grande do Sul, esclarece as principais dúvidas sobre doação de órgãos. A maior preocupação que as pessoas têm é ter a certeza que o órgão que vai ser retirado, vai ser retirado no indivíduo que esteja comprovadamente morto. No quadro Dica Saudável, uma série de alimentos que cuidam do coração e evitam doenças cardiovasculares. Relacionamentos amorosos, um convívio de companheirismo e, acima de tudo, confiança. A gente está sempre junto, a gente se apoia em todas as decisões. Tu sente, né, quando é uma coisa diferente, quando aquilo te toca mais. E na Receita Saudável, salada ao molho de mel e mostarda. Um prato nutritivo e fácil de fazer. Plastas de queijo e parmesão. Mais folhosas. O órgão central do sistema circular e um dos que mais precisa de cuidados. Veja agora como o nosso coração funciona no corpo humano. O som que confirma a vida vem de um dos mais importantes órgãos do corpo humano. Localizado na cavidade toráxica, o coração funciona como uma bomba que faz com que o sangue circule desde um dedo do pé até a parte mais essencial do cérebro. É através dos vasos sanguíneos que ele leva nutrientes e oxigênio a todas as células, mantendo assim o bom funcionamento do organismo. A função desse órgão muscular é dividida entre o lado esquerdo e direito. O cardiologista Cassiano Nardi explica a diferença. O lado esquerdo do coração, ele é um lado mais musculoso. Por que isso? Porque o lado esquerdo que vai mandar sangue para todos os órgãos, por exemplo, o cérebro, o rim, intestino, para as pernas, é ele que na contração vai impulsionar para todos esses órgãos, com exceção do pulmão. O sangue já utilizado pelo organismo, onde o oxigênio já foi utilizado, quando ele volta para o coração, ele entra para o lado direito. O lado direito é menos musculoso, não tem contato de passagem de sangue com o lado esquerdo e manda sangue apenas para o pulmão. No pulmão ele sofre a oxigenação e daí esse sangue volta do pulmão para o lado esquerdo do coração. E aí sim vai ser bombeado para todo o organismo. Com períodos de contração chamado sístole e relaxamento diástole, essa máquina incansável chega a pulsar até 100 mil vezes por dia, bombardeando cerca de 5 litros de sangue por minuto. Para que o coração execute bem a sua função em cada organismo, é necessário tomar importantes cuidados. Mas viver em uma sociedade onde correr contra o tempo é o principal objetivo, faz com que algumas pessoas adquiram maus hábitos, como sedentarismo e alimentação incorreta, resultando assim em uma preocupante estatística. Em torno de 60 anos, metade das pessoas estão com a pressão alta. É uma incidência muito alta. Metade da população com 60 anos. Mas por que a hipertensão ou pressão alta preocupa tanto os médicos? O organismo tem uma resistência um pouco maior para a circulação desse sangue. Então o coração, como bomba, ele tem que bater mais forte, com mais força, para conseguir fazer a circulação. Porque se o sangue não circular, não teremos a leva de todos os ingredientes, oxigênios e nutrientes em geral. De acordo com o cardiologista Marcelo Dini, o segredo para manter não só a saúde do coração, mas também de todos os órgãos, está na relação de equilíbrio entre a mente e o corpo. O Hipócrates é o nosso pai da medicina e ele já definiu isso há uns 2.500 anos atrás. Basta só que a gente escute. Men sana in corpore sano. Isso significa que a gente deve ter cuidados com a parte de saúde mental e a parte de saúde física. Com isso a gente tem consequentemente consequências boas para o coração. Isso são hábitos de higiene, hábitos de estilo de vida saudáveis. Quais são eles? Atividade física, comida pouca, regrada e bem-estar social. A opção por uma dieta rica em vitaminas evita doenças cardiovasculares e protege o coração. A dica saudável mostra variados alimentos e a importância deles para a saúde. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como vitaminas E e C, auxiliam no funcionamento regular do nosso coração. A vitamina C, presente em laranjas, tomates e na cenoura, evita a arteriosclerose, uma doença que enfraquece os vasos sanguíneos. Outros estudos demonstram que a vitamina E melhora de maneira significativa a evolução de alguns enfermos que sofreram crises cardíacas. Essa substância está no azeite de oliva. Couve-flor, pimentão e brócolis são exemplos de hortaliças que contêm a vitamina B, associada a um menor risco de cardiopatias no geral. Já o consumo diário de suco de uvas pretas, que contém as vitaminas A, B e C, reduz a probabilidade de ataques cardíacos. Peixes como sardinha e salmão, ricos em ômega 3, e fibras solúveis, como a aveia, auxiliam a reduzir o colesterol ruim. É recomendável também seguir uma dieta com menos sal, ajudando assim a diminuir a pressão arterial. Histórias de quem recebeu um novo coração. É depois do intervalo.